Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Na técnica temos o nosso Maciel, auxiliado pelo Paulo de Tarça. Hoje estaremos falando sobre a bem-aventurança, que diz o seguinte, bem-aventurados os pacíficos porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma bem-aventurança muito importante, porque diz que esses serão chamados filhos de Deus. E é o nosso grande objetivo, na vida, podermos ser chamados filhos de Deus como Jesus o foi. A paz é um dos principais objetivos da humanidade. Basta olharmos para o mundo e vermos quantos conflitos temos por aí. Só quando o mundo encontrar em sejo a paz, é que estará se libertando dos ranços milenares que se traz consigo. Encontrar a paz interior é o objetivo de todos, pois necessário se faz acabar com os conflitos morais que assolam os homens, para que eles se estabeleçam no mundo. Jesus coloca os pacificadores, ou seja, aqueles que pregam a paz e lutam por estabelecê-la no seio da humanidade, como os que serão chamados filhos de Deus. Jesus não diz que são os pacíficos, mas ele diz que são os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz da humanidade. E a gente vai buscar a palavra-chave dessa bem-aventurança, que é um substantivo grego. Eirenopoiós. Deriva de duas palavras. Eirene, que significa paz, e poieó, fazer. Fazer a paz. Cristo se refere à necessidade do homem de conquistar a paz e se fazer propagador dela. Vê que a palavra-chave é aquele que faz a paz, e não aquele que é pacífico. Ser filho de Deus tem que ser muito além de ser pacífico. Ser chamado filho de Deus é aquele que já conquistou a paz e propaga essa paz para o mundo. Devemos iniciar o estudo dessa bem-aventurança investigando algumas questões de significado das palavras. Primeiro, temos a palavra paz. No grego, a palavra é Ierenê. E no hebraico, Shalom. No hebraico, paz nunca tem sentido negativo. Nunca quer dizer especificamente a ausência do mal. Sempre quer dizer tudo o que contribui para o bem. Tudo para o bem-estar supremo do homem. Quer dizer que não é o não ter algo, não deixar de ter paz, mas é ter a paz. É sempre com o lado positivo. Nunca tem o sentido negativo no hebraico, que é a língua de Jesus. No oriente, quando um homem diz ao outro Salã, que é a mesma palavra, não quer dizer que seja ao outro simplesmente a ausência de males, mas lhe deseja a presença de todos os bens. Salã é a mesma palavra, tem o mesmo significado de Shalom, que é paz. Quando a pessoa fala Salã para o outro, que é muito comum no oriente, é desejando a presença de tudo que é bom para esse indivíduo. A gente vê que na época em que Jesus pronunciou essas belas palavras, essas profundas palavras, havia um significado muito importante. Vamos para a segunda entendimento. A bem-aventurança indica que serão chamados filhos de Deus os que promovem a paz, que quer dizer etimologicamente pacificadores e apaziguadores. Algumas pessoas querem a paz para si e não fazem nada pela paz do outro e do mundo. são egoístas. Aquele indivíduo que pensa muito em si. Eu quero viver em paz. Eu quero ter tranquilidade. Eu quero ter harmonia. O outro que viva da forma dele, que se vire. E não é assim que Jesus quer. Nós só podemos ter paz se realmente o mundo estiver em paz, se o meu próximo estiver em paz. Eu só vou conseguir ser feliz realmente se eu conseguir ajudar o próximo a ser feliz. Não dá para viver aquela visão egoística que a gente vem trazendo há tanto tempo. É uma visão milenar do egoísmo, do pensar apenas em si, de olhar unicamente para o seu próprio umbigo. Chegou a hora de ampliarmos isso. Se queremos ser chamados filhos de Deus, temos que trabalhar arduamente para conquistar a paz. E logo que essa paz alcance os nossos corações, temos que propagá-la. Temos que falar ao mundo a beleza de viver a paz. A beleza de acabar com os conflitos, de viver num mundo harmônico. Esse é o objetivo do Evangelho de Jesus. Ofertar a paz ao mundo. Ofertar a harmonia ao mundo. Porque é a boa nova do Reino de Deus. É aquilo que diferente chegou. Porque até então vivíamos num mundo de grandes conflitos. Onde o poder bélico era fundamental. Era chamado Deus dos exércitos no Velho Testamento. Porque a guerra se fazia necessária. Porque quem tinha poder tinha soldados e quem tinha soldados fazia guerra e dominava. Jesus não. Jesus veio trazer a pobreza que é a humildade, os pobres de espírito. Ele veio trazer a misericórdia. Ele veio trazer a mansidão. E ele veio trazer a paz através dos pacificadores. É uma mudança de paradigma fundamental. Radical. Porque ele diz se queres realmente estar na condição de espírito puro de ser chamado filho de Deus como a gente vê no Evangelho Jesus sendo chamado de filho de Deus não o filho de Deus o único filho de Deus mas um espírito que alcançou a condição de dignidade de ser chamado filho de Deus e nós temos esse objetivo é o nosso sonho alcançar a pureza alcançar a grandiosidade de espírito de escola ou espírito puro e só vamos alcançar isso quando compreendermos isso quando compreendermos as bem-aventuranças elas são sequenciais estão interligadas não dá para viver uma bem-aventurança sem viver a outra e vamos para o terceiro sentido na expressão os pacificadores serão chamados filhos de Deus encontramos a palavra grega ioi essa é uma expressão tipicamente hebraica e como o hebraico não é rico em adjetivos quando quer indicar alguma coisa algo não usa apenas o adjetivo mas a frase filho de filho de seguindo de um nome no texto utiliza filho da paz em lugar de pessoa pacífica porque lá na tradução correta é o filho da paz porque eles usam esse termo acrescido de mais uma palavra é o filho do amor é o filho da paz porque é a pessoa que já vive tendo como origem todos os seus atos a paz é a pessoa que já faz com que brode no coração do outro a paz a pessoa que luta para que no mundo estabeleça-se a paz esse é o grande objetivo Jesus foi e continua sendo o maior pacificador e através do seu exemplo nos mostra o caminho da pacificação a paz vos deixo minha paz vos dou João 14 versículo 27 a paz vos deixo ele diz o legado que ele está nos deixando a minha paz vos dou porque ele era um espírito em paz e um pacificador porque ele deixa a paz e dá a paz para todos nós olha a grandeza de Jesus olha o nosso objetivo olha aonde temos que querer chegar é nele é em Jesus porque ele é o pacificador para a compreensão dessa bem-aventurança é preciso saber o que Jesus queria dizer ou falar pacificadores a gente precisa entender isso iniciemos com a compreensão da palavra paz no pensamento semítico em sua forma de falar o equivalente o equivalente hebraico da palavra grega eerenê é shalom como nós já falamos que significa saúde bem-estar interesse prosperidade e paz olha a palavra que Jesus falava que ele falava na língua dele ele significa saúde bem-estar interesse prosperidade e paz é muito abrangente é desejar ao outro muita coisa é desejar ao outro saúde é desejar ao outro bem-estar ser inteiro desejar ao outro prosperidade desejar ao outro paz como a língua que se usava na época era aramaico o idioma muito parecido com o hebraico podemos entender que Jesus empregou essa palavra com as suas acepções semíticas os cristãos tem de estar em paz um com os outros seguir a paz com os outros tem de orar pela paz trabalhar pela paz inteirar-se e participar das atividades que contribuam com a paz da sociedade esse é o papel do cristão ele tem que viver em paz com os outros seguir em paz com os outros orar pela paz trabalhar pela paz interessar-se e participar das atividades que levam a paz que levam a humanidade a vivenciar em paz estamos apresentando nos caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade apresentação Paulo Guedes voltamos a paz que se refere Jesus não é aquela paz de aceitação passiva de qualquer coisa mas uma postura ativa que confronta os problemas e os resolve encontrando conciliação sempre porque não é aquele indivíduo que simplesmente finge que não vê o que ocorre no mundo mas o que tem uma postura ativa aquele que confronta os problemas sem violência e resolve os problemas encontrando sempre um ponto de equilíbrio de conciliação no salmo 34 no seu versículo 14 encontramos a seguinte admoestação procura a paz e segue-a procura a paz e segue-a aquele que pratica a paz diz o comentário judaico cifra a respeito de números 626 é filho do mundo vindouro e nós temos o conhecimento que este mundo é o mundo regenerador se trabalharmos em prol da paz e da reconciliação seremos chamados filhos de Deus ioioi teo filhos de Deus temos que trabalhar temos que ser filho do mundo vindouro e o mundo vindouro para nós da terra é o mundo de regeneração que é o nosso próximo degrau é o nosso objetivo mais próximo então nós temos que nos transformar em filhos de Deus temos que pensar no crescimento individual no crescimento do amor no crescimento do entendimento não só os dotados de natureza pacífica nem os que aceitam paz sem protesto ou que preferem a paz ao desacordo nem os que tem paz na alma com Deus como explicou Agostinho e nem os que amam a paz mas aqueles que promovem ativamente a paz e procuram estabelecer a harmonia entre os inimigos é muito mais é promover a paz o sentimento aqui referido é mais nobre que em Romanos lá em Romanos na carta de Paulo 12 e 18 que diz se possível quando depender de vós tem de paz com todos os homens esse sentido é muito além disso ele diz que nós temos que propagar a paz Paulo aqui está dizendo que quando depender de nós não haja conflito nunca que a gente tenha paz com os homens é o convívio nosso com o indivíduo em paz mas Jesus ele foi além Jesus diz que nós devemos propagar a paz sempre não só no nosso convívio com o próximo mas ajudando a humanidade no convívio com o próximo porque a paz ela tem que ser global tem que ser para todos só quando a paz for para todos que estaremos no mundo em harmonia não adianta criarmos guetos onde existam paz é preciso que essa paz se propague avance além das fronteiras alcance a todos os recantos do mundo temos buscado o sentido dessa bem-aventurança por três linhas diferentes a primeira é Shalom se tem sugerido que quer dizer tudo que contribui ao bem supremo do homem essa bem-aventurança quer dizer bendito os que fazem deste mundo lugar mais idôneo para que viva toda a humanidade segundo isto estaria a bem-aventurança dos que tem elevado um pouco a condição do mundo seria essa a bem-aventurança nesse sentido de Shalom mas temos outros sentidos a maior parte dos pais da igreja tomaram essa abenturança num sentido puramente espiritual e sustentavam o que queria dizer bendita pessoa que promove a paz em seu coração e alma feliz o que tem paz interior e que tem superado o conflito íntimo e pode entregar todo seu coração a Deus houve uma interpretação teológica muito restrita porque ela foi para o campo espiritual mas trazendo a paz interior do indivíduo dizendo que o objetivo da bem-aventurança era o indivíduo se tornar pacífico e como a gente leu buscando as palavras lá em hebraico em aramaico em grego o sentido era mais amplo o sentido ia além da paz interior ia para o campo da pacificação do mundo chegava a esferas muito mais altas temos que pensar nisso temos que ter cuidado com as interpretações que são dadas e temos um terceiro sentido que é era um sentido que os rabinos judeus usavam em seus discursos eles sustentavam que a era que era a atitude suprema que uma pessoa pode ter para estabelecer relações entre as pessoas que ele diz que os judeus falavam que viver em paz ter a paz era uma atitude suprema na relação com indivíduos com o próximo que aí você não provocaria conflitos você teria uma harmonia na relação mas é mais do que tudo isso essa é a grande diferença de jesus ele quebrou paradigmas ele levou o entendimento além do que existia na época por isso que jesus é o revolucionário dos revolucionários por isso que jesus ele trouxe o alcance da lei de deus muito além de todo o entendimento que havia na época e que há hoje não há nada tão profundo tão significativo como o evangelho de jesus porque ele avança em muito ele nos traz uma compreensão muito maior e nos traz uma responsabilidade muito maior jesus ele mostra ao mundo que não podemos ser apenas indivíduos interessados no nosso próprio bem estar que temos que ser indivíduos que nos interessamos pelo bem estar da humanidade que temos que ultrapassar os limites até então estabelecidos pelo homem e pela sociedade esses limites se propagam ao infinito se propagam ao bem estar da humanidade e a humanidade não está apenas na terra a humanidade está em todos os recantos do universo emmanuel no livro palavra de vida eterna tem uma mensagem chamada pacifica sempre e ele coloca assim por muitas sejam as dores que te afligem a alma acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta se alguém te fere pacifica desculpando se alguém te calunia pacifica servindo se alguém te menospreza pacifica entendendo se alguém te irrita pacifica silenciando o perdão e o trabalho a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa olha a sabedoria de Emmanuel se alguém te fere pacifica desculpando o perdão que Jesus nos pregou se alguém te calunia pacifica servindo porque a gente não pode parar porque alguém faz uma calúnia porque a gente não tem que justificar nada continua trabalhando servindo segue em frente se alguém te menospreza pacifica entendendo tem pessoas por serem menosprezadas muitas vezes se paralisam mostram uma falta de entendimento tamanho e ele fala pacifica entendendo compreende a enfermidade espiritual do outro e segue em frente se alguém te irrita não vá para a discussão não brigue pacifica silenciando silencia e aí ele fala do perdão e do trabalho a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa quando estamos certos não precisamos fazer grandes discursos para nos defender basta continuar a nossa atividade trabalhando praticando o amor vivenciando o evangelho de Jesus serão chamados filhos de Deus significa mais do que recompensa está em foco a realidade de ser alguém filho de Deus os rabinos também davam grande valor aos pacificadores Hillel famoso rabino contemporâneo de Jesus escreveu ser dos discípulos de Araão amando a paz e seguindo a paz tais seriam os filhos de Deus sejamos filhos de Deus coloquemos em nossos objetivos pacificar os nossos corações mas não fiquemos satisfeitos com isso ajudemos o nosso Senhor Jesus a pacificar o coração do nosso próximo a pacificar a humanidade para quem sabe acabem as guerras acabem os conflitos que tanto mal estão fazendo a humanidade olhemos para a Síria quanto conflito quantas crianças quantas mulheres quantos idosos quantos seres humanos estão sofrendo com isso sejamos ativos façamos a nossa parte para que o mundo seja pacificado e aí conquistaremos a condição de mundo regenerado que Jesus possa estar conosco nessa luta e até semana que vem se assim Deus permitir a Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes Pela Rádio Rio de Janeiro iniciamos Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes Olá ouvintes estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus eu sou Paulo Guedes na técnica Maciel e o nosso auxiliar nosso filho Paulo de Tarça hoje estaremos falando sobre a bem-aventurança que está no capítulo 5 versículo 10 do Evangelho de Mateus que é bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus nessa bem-aventurança encontramos Jesus falando das perseguições que os cristãos sofrem por causa da sua transformação e não é só naquela época ainda hoje claro proporções bem diferentes mas o indivíduo que tenta se transformar ele sofre de alguma forma perseguições este conflito tem de continuar até que o reino do mundo venha a ser de nosso Senhor Jesus Cristo o que significa isso? até que a paz esteja no mundo até que o Evangelho de Jesus norteia as leis do mundo isso está lá no Apocalipse 11 capítulo 15 este conflito vão continuar até que o reino de Jesus esteja no mundo Paulo de Tarso advertiu os crentes que através de muitas tribulações teriam de entrar no reino de Deus lá em Atos dos Apóstolos capítulo 14 versículo 22 a gente vê Paulo falando advertindo os seguidores do Evangelho novo que estava surgindo os cidadãos do reino do celeste podem esperar tribulações neste mundo como nos fala João no capítulo 16 versículo 33 porque seu caráter seus ideais suas aspirações e sua conduta dão um depoimento unânime e silencioso contra a impiedade deste mundo João também nos fala isso na primeira epístola de João lá no capítulo 3 versículo 12 os inimigos do reino celestial perseguiram a Cristo e se espera que persigam seus súditos leais João também fala isso no capítulo 15 versículo 20 do seu Evangelho e também temos em Timóteo na segunda carta de Timóteo Paulo de Tarso falando no capítulo 3 versículo 12 e também todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição a gente via né claro principalmente pelo contexto da época onde o cristianismo ou os seguidores do Cristo foram perseguidos desde o início então a gente vê nos atos a gente vê João 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 então falou muito porque João já falou bem depois foi o último a escrever o Evangelho João já tinha 80 anos se a gente lembrar que João quando Jesus esteve na terra era um rapazinho um jovenzinho ele escreveu o Evangelho 60 anos depois ou mais então já tinha sido estabelecido lá na época a perseguição já tinham sofrido o ataque já alguns discípulos tinham sido mortos pelos romanos seguiu sido perseguidos pelos judeus então isso estava muito vivo então eles falaram sobre isso bastante mas Jesus já tinha nos alertado que ele já tinha dito que os que fossem sofrer perseguição teriam o reino de Deus mas não é sofrer perseguição revoltado os que sofreriam perseguição mas vivenciando o Evangelho provavelmente Jesus estava antecipando a mudança que será necessária para que o reino esteja estabelecido porque ainda será necessária gente porque ainda não se estabeleceu o reino de Deus aqui na terra João Batista na época já estava na prisão prestes a ser executado é possível que muitos outros tivessem o mesmo destino considerando a intensa oposição ao reino dos céus ao Evangelho de Jesus a luta não seria fácil não é fácil não seria sem problemas as velhas firmas da religião e da ordem política não se renderiam sem luta a gente vê isso até hoje até hoje continuam lutando contra o reino de Deus contra os ensinamentos de Jesus quantas interpretações equivocadas são feitas no dia a dia para deturpar o entendimento do Evangelho de Jesus quantos falsos teólogos ou pseudoteólogos pseudofilósofos tem trazido ao mundo interpretações equivocadas de Jesus tentando fazer com que a humanidade se aparte dessa nova forma de pensar que foi trazida por Jesus a gente observa interessante que a primeira bem-aventurança e a última bem-aventurança diz que aqueles que seguiriam seriam os que teriam o reino dos céus bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Jesus inicia as bem-aventuranças e encerra as bem-aventuranças com o reino dos céus ele mostra o objetivo maior ele fala isso no verso 3 se faz a mesma promessa aos que sentem sua necessidade espiritual lá no bem-aventurado dos pobres de espírito é apropriado que na primeira bem-aventurança e na última esteja a segurança de que essas pessoas conquistarão o reino dos céus Jesus ele deu a todos nós a garantia de que o reino dos céus seria conquistado ele inicia e encerra não deixando dúvida porque o objetivo maior é a conquista do reino dos céus interior aquele reino de paz de alegria de harmonia de misericórdia de felicidade e ele inicia e encerra dizendo é esse o caminho o cristão da época de Jesus ou logo após o seu desenlace a sua crucificação eram perseguidos pelos judeus por questões religiosas e pelos romanos por questões políticas não foi fácil gente houve uma perseguição religiosa muito grande e uma perseguição política muito grande viver o cristianismo da época não foi fácil e para o circo ser devorado por leões por feras cantando hinos a Deus era uma prova em contexto da presença de Jesus no coração desses indivíduos imaginem só se coloquem lá como nos comportaríamos diante de uma situação dessa eu tenho certeza pelo menos da minha parte que não passaria como eles por não ter ainda a grandeza que eles tinham mas eu sei que eu terei um dia eu sei que eu lutarei e um dia alcançarei as perseguições judeis são fáceis de entender porque era a mudança de paradigma de uma religião arraigada ainda daqueles pensamentos antigos e eles não aceitavam Jesus como o Messias porque o Messias era o Messias guerreiro que eles queriam o Messias que iria libertar o judeu ia transformar o povo judeu no líder do mundo eles iam oprimir o resto da humanidade e Jesus não veio trazer isso ele veio trazer a paz veio trazer o amor veio trazer o perdão veio dizer que todos somos filhos de Deus que não existe povo escolhido os romanos porém tinham outras motivações vamos enumerá-las para a gente entender o porquê que os romanos perseguiam porque o judeu estamos falando aí no Messias num homem que iria mudar mudar a religião mudar o contexto do mundo e o judeu na época por seu orgulho não poderia admitir que um simples carpinteiro viesse a mudar tudo isso um homem que falasse apenas do amor mudasse tudo isso e aí a gente vai para o entendimento do porquê os romanos perseguiram vamos entender porque o que levou os romanos a agir daquela forma porque os romanos não se interessavam muito pela essa vida religiosa do judeu deixavam eles viver a religiosidade deles se disseminou na época algumas calúnias contra os cristãos o judaísmo introduziu algumas calúnias para colocar os romanos contra os cristãos acusavam-se os cristãos de canibalismo olha que absurdo as palavras da última ceia este é meu corpo este corpo é o novo conserto é meu sangue havia um calúnias em que os cristãos sacrificavam crianças para comê-los você vê como as trevas trabalham como eles buscam desestabilizar através de mentiras e hoje a gente vê isso quantas mentiras são faladas quantas coisas se fala sem fundamentação alguma ou com fundamentações que não tem fundamentação buscam palavras soltas e justificam coisas que são injustificáveis temos diversas mentiras colocadas sobre o cristianismo e na época não foi diferente a gente tem várias passagens várias mentiras mas o cristianismo sobreviveu Jesus é maior do que tudo isso a verdade permanece a mentira vai se diluindo estamos apresentando nos caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade apresentação Paulo Guedes uma outra mentira que se colocou acusava-se os cristãos de práticas imorais e se dizia que participavam de orgias indecentes vejam aonde se chega a reunião semanal dos cristãos se chamava Agape a festa do amor e esse nome se interpretava maliciosamente você veja a festa do amor o encontro daqueles que se amam daqueles que tem no amor de Cristo a base das suas vidas os cristãos se saudavam com beijo da paz e isto foi usado para construir acusações caluniosas buscavam motivo então nós tínhamos dentro do cristianismo a reunião chamada Agape a festa do amor o reencontro dos indivíduos que viviam o amor de Cristo que cultuavam o amor do evangelho da boa nova e o cristão dava um beijo na face como o beijo da paz dizendo ao outro que estava em paz que desejava ao outro a paz e aí a malícia aproveitou desse símbolo desse símbolo singelo para colocar calúnias aí daí surge a ideia de orgias e se a gente pensar que a orgia para aquela época não era nada assim fora dos padrões porque se vivia muito isso mas usou-se isso para dizer que aquela religião na realidade que estava surgindo aquela filosofia que estava surgindo na realidade não era pura ela era evada de coisas equivocadas e aí Jesus é atacado os cristãos eram acusados de ser incendiários é verdade que falavam que o fim do mundo estava próximo e revestiam sua mensagem com quadros apocalípticos do mundo em chamas aquela visão do apocalipse aquela visão de que o mundo terminaria uma interpretação equivocada a gente sabe que o mundo não vai terminar assim a gente sabe que quando se fala no final dos tempos não está se falando no fim do mundo mas do fim de uma era fim de uma era a era de provas e expiações surgindo a era regenerada da humanidade seus caluniadores tomavam essas palavras e interpretavam como ameaça de terrorismo político e revolucionário imagina isso para os romanos se falava que o mundo ia terminar em chamas então começou a se dizer para os romanos que os cristãos iam tacar fogo em tudo iam incendiar tudo para que houvesse uma renovação para que o poderio dos romanos acabasse a gente sabe que Jerusalém a gente sabe que tudo que aconteceu que foi se tacou fogo e que a culpa foi dada aos cristãos baseados nessa informação inverídica nessa interpretação equivocada os cristãos eram acusados de desfazerem laços familiares olha só Jesus que prega o amor em família foi acusado de a sua doutrina desfazerem laços familiares de fato por causa do cristianismo foram ocasionadas divisões em famílias era era comum porque dentro de uma família judia surgiam cristãos e havia alguns embates e muitas vezes eles faziam alguns laços mas era a transformação que a humanidade estava passando causavam divisões entre marido e mulher eles articulavam muitas vezes o lar lembra da história de Emmanuel Lívia e Emmanuel Lívia seguiu o cristianismo e Emmanuel continuou como o senador romano orgulhoso houve uma um conflito interno e isso acontecia porque aquele que aceitava o Cristo por ser um revolucionário do amor ele era mal entendido e haviam calúnias inventadas por gente má que tinham que criar criar um ambiente hostil a Jesus ao evangelho e aos seus seguidores e aí começam e se estabelece no mundo as perseguições todo todo aquele que hoje está buscando a reforma íntima sabe como isso é difícil porque quando você tem um passado cheio de erros e você toma a decisão de que eu vou mudar a minha vida você encontra aqueles que falam eu te conheço eu sei quem você é eu sei o que você fez está tentando enganar os outros mas a mim você não engana e começam a de forma caluniosa a te perseguir a gente tem que ter cuidado e a gente tem que ter firmeza porque a gente só vai se transformar passando por isso porque são de alguma forma provas para testar se realmente estamos dispostos a mudar a promessa dessa bem-aventurança é idêntica a da primeira deles é o reino dos céus Jesus começou e terminou o sermão com a mesma promessa formando um pacote verbal de muita significação inseriu nesse pacote conselhos orientações de como alcançar o reino dos céus ele começa falando do reino dos céus e aí vem falando sobre os outros aspectos para se conquistar o reino dos céus e termina remata dizendo sobre o reino dos céus mais uma vez ele mostra que vale a pena que apesar de tudo vale a pena a importância desse sermão das bem-aventuranças é que apresenta as virtudes que precisamos adquirir desenvolver para alcançar definitivamente o reino o reino de Deus em nossos corações é o discurso mais importante ao meu ver porque ele traz um resumo de todos os ensinamentos de Jesus é o roteiro é o caminho é a verdade para alcançarmos o reino dos céus são virtudes que nos fazem ver a vida de forma diferente de como o mundo vê isso é importantíssimo nos faz ver a vida de forma diferente do que o mundo vê porque o mundo vê a vida de outra forma e podemos dizer que diferente até da visão religiosa dos nossos dias o sermão do monte é totalmente diferente o sermão do monte é transformatório é educativo estudando o sermão do monte saímos diferentes porque passamos a avaliar a vida de forma diferente não existe outro caminho Mateus continua lá no capítulo 10 versículo 17 e 18 com uma colocação de Jesus que é oportuna a gente dar uma lida agora guardai-vos dos homens porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis para lhe servir de testemunho bem como as nações Jesus disse a todos nós não penseis que será fácil vocês serão perseguidos vocês serão apresentados nas assembleias vão ser açoitados nas sinagogas diante das religiões e serão apresentados aos governadores a quem tem poder aos reis ao poder para servir de testemunho a Jesus porque é servir de testemunho a Jesus dizendo ao mundo de que vale a pena seguir o evangelho mostrando as nações de que vale a pena seguir o evangelho e ele continua lá em João capítulo 16 versículo 1 a 4 eles vos expulsarão das sinagogas e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisas agradáveis a Deus a gente vê aí as guerras religiosas do terrorismo onde indivíduos se explodem matam cristãos e acham que estão fazendo um bem a Deus tratar-vos não desse modo porque não conhecem nem a meu pai nem a mim porque não conhecem a Deus e não conhecem Jesus o amor encarnado ora digo-vos essas coisas a fim de que quando houver chegado o tempo vos lembreis de que eu vou-las disse quando chegar o tempo nós vamos nos lembrar que Jesus avisou mas que não deveríamos esmorecer porque iríamos conquistar o reino dos céus em Lucas também tem uma passagem de Jesus Lucas 21 versículo 16 a 19 sereis traídos e entregues magistrados por vossos pais e vossas mães por vossos irmãos e por vossos parentes por vossos amigos e darão morte a muito de vós seremos traídos por todos sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome e ele fala arrematando entretanto não se perderá um só cabelo de vossas cabeças pela vossa paciência é que possuireis vossas almas mensagem fabulosa Jesus encerra essa beaventurança de forma magistral seremos perseguidos sim mas alcançaremos a grandeza da alma possuiremos a alma possuiremos a independência a evolução a paz a harmonia que Jesus possa permanecer conosco durante essa semana estaremos aqui semana que vem se Deus assim o permitir a rádio Rio de Janeiro apresentou nos caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes de Jesus Transcrição e Legendas Pedro Negri